O que você está fazendo aí, Guga? Ei, Guga! Você está aqui, mas ele fica abrindo a porta como se tivesse puxado, fecha o olhinho todo e tem... E aí, Guga? O que você está fazendo aí? A nossa mensagem era uma só. A gente tem uma grande amizade, o que me permite fazer uma brincadeira como essa. Mas a mensagem era... Nada me percuntei. E aí, Guga, Guia! mexer, ele me olha.